Boa noite. Comigo tenho o Rui Duarte, jogador do Buen. Rui, muito boa noite. A equipa do Buen conseguiu aqui uma vitória por 2-0 no campeonato da Liga Empresarial de Futebol. O que comentário faz desta partida? Foi um jogo nessa parte. Diante do pessoal, defendemos o local como estava. Batemos bem. Uma equipa que me leva lá a equipa até. Batemos bem contra eles e lá está. Mais de 3 pontos. Ainda a nossa luta. Rui, hoje foste sem dúvida um dos grandes pivôs desta equipa. Fizeste 2 golos. Uma boa exibição. O que se deve esse bom momento de forma no futsal que não é bem a tua modalidade? Não. Nem para lá caminha. Lá está. Marquei eu os gols. Podia ter sido outro qualquer. Somos uma equipa. Não interessa a quem marca. Interessa a quem émos. Rui, muito obrigado pelas tuas palavras. Felicitados para a tua equipa. Muito obrigado. Joel, Joel.